Olá pessoal, olá meu Brasil, eu quero mostrar uma planta aqui para vocês, que é a palma língua de vaca, essa é a palma mais rara que tem aqui no Nordeste, não é para cá câmera, vou mostrar aqui, eu tenho muita palma, mas a palma língua de vaca só tem esses dois pezinhos aqui, olha, só tem esses dois pezinhos, fui buscar longe, aonde eu arrumei também, não tinha, que eu quero fazer semente, essa palma ela não tem espinho, estou passando a mão ao contrário, olha minha mão, minha mão é grossa assim porque eu trabalho no campo, olha, não tem espinho, ela tem alguns espinhos, aqui eu estou vendo um, olha, aqui eu estou vendo um espinho, eu não sei se ela é boa para o gado, eu já cheguei há um tempo aí com até um pé que eu tinha para o gado, aí ele depois se perdeu lá no mato, eu não sei nem se foi o pessoal que levaram ou ele acabou, aí eu arrumei esse outro pé, olha, a palma mais rara que tem aqui, olha, ela não faz aquela torceira grande que nem a outra, ela sai botando, olha, como é que é aqui, olha, eu plantei aqui, ela botou essa e bota uma em cima da outra, olha, vai ficando esse talo para cima, olha, fica bem grande, né, fica grandona para cima, aí eu estou fazendo essa semente, aí se Deus assim permitir, daqui uns dois anos, eu quero fazer uma plantaçãozinha dela, aqui tem outro pezinho, ó, esse está mais atrasado, mas era duas folhinhas, já estou vendo, três, seis, dez, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezoito, era duas folhinhas, tem dezoito, aí eu quero fazer uma semente dessa palma também aqui, ó, aqui ela não, é a palma mais rara do nordeste aqui, pelo menos na nossa região, não sei se aí para fora tem, se alguém tem, comente, que se tiver perto aqui, eu posso até ir buscar, comprar umas folhas, que eu quero fazer uma semente dessa palma aqui, esse é o cacto, aqui mais outro cacto aqui, que é a palma forrageira, ó, vou deixar uma palma massa, mas essa aqui nós tem bastante, aí eu vou mostrar para você ali um cacto mais bonito que eu já vi na minha vida, é o pé de mandacaru, tem muitos estados aí que não tem um mandacaru, eu vou mostrar para vocês ali como é que está tão bonito o pé de cacto, que a gente, às vezes ele traga dos matos e plantas, que ele, quando ele tem muita fruta, é muito bonito, e eu vou mostrar para vocês, então gente, isso aqui também é cacto, ó, isso aqui é o mandacaru, nós também faz ração para o gado, com isso aqui, ó, tamanho aí, ó, 5 metros, olha lá, aí, essa planta, nós queremos ver planta aqui perto de casa, mas tem ela muito no mato, nós guardamos essa planta, pode acontecer muita seca, que nem aqui no Norexavei tem muita seca, nós usamos também esse cacto aí, que é o mandacaru para o gado, ele tem bastante spin e nós planta essa planta, e você não sabe porque às vezes, eu aqui gosto de plantar essa planta perto de casa, acho que ninguém sabe disso, mas eu vou revelar para vocês, olha, a gente pega essa planta, e planta ela perto de casa, aí vem o pássaro, bem que vir, vem o pássaro planta, gente, essa planta, olha, isso aí pessoal, olha o ninho aí, o ninho do bem te vi, aí você não sabe, você que não sabe, eu já estive observando a natureza, eu não tenho estudo, mas sou observador da natureza, o planta esse cacto perto de casa, aí, ó, o mandacaru, ele vai servir de ração para o teu gado, e vai atrair o bem te vi, tá, pô, nessa planta, ele gosta de pôr aí, que é para os bichos não pegarem os filhotes dele, então, o gavião, ele vai vir pegar até os pintos, a gente aqui na roça cria, galinha de capoeira solta aí no mundo, e o gavião vem pegar os pintos, o bem te vi, tem feito o ninho no mandacaru aqui perto da tua casa, que é o planta aqui perto da casa, então, o bem te vi ataca o gavião, e o gavião não vai pegar os pintos, aí nós gostamos de plantar essas plantas perto de casa, que é para atrair o bem te vi, que é para ele fazer o ninho no mandacaru e espantar os gavião para não pegar os pintos, aí vou te mostrar mais um aqui, para tu ver como ele fica lindo quando está com fruta, vem ver, olha que lindo aqui, gente, olha, se você quiser atrair os pássaros perto da sua casa, olha, planta essa planta aí, o mandacaru, olha que lindo aí, olha que fruta tão bonita, gente, olha, tudo rosinha, né, é, tudo corzinho de rosa, meio vermelho, né, o vermelho é cor de rosa, que eu não conheço bem de cor, olha que lindo aí, gente, ela, isso aí atrai os pássaros para vir para perto da sua casa, eles vêm comer essas frutas, tem gente que compra nessa fruta, pode comer, ela é comestiva, eu não gosto, mas tem gente que gosta de comer. Tem gente que faz salada com isso aí, tem gente que come isso aí, isso aí é o mandacaru, a gente planta ele, não, a gente não usa sempre ele para fazer pastagem para os animais, isso aí é no caso de seca, braba, se as palmas acabassem, quando se acaba toda a pastagem na seca, a única planta que aguenta a seca mesmo, mais um ano, dois anos de seca, essa planta aí, ó, a gente vai, tira ela, tira o espinho, passa na forrageira e dá para escapar o gado, não é aquela ração que você vai dizer, eu vou plantar para criar gado, não, é uma salvação para seca, a gente planta ela aí, aí, mas eu já estive observando, hoje eu planto, tem uns pés perto de casa, que ela é, além de ser, além de ela ser atraente, atrair os pássaros, ela atrai o betivinho, o betivinho vem pôr nela, e o betivinho expulsa os gavião, e eu vi um pássaro ali dentro comendo, mas tu vai pegar ele aqui, ó, olha lá, olha o passarinhozinho ali dentro, aqui, ó, olha lá o pássaro, ó, tem um pássarozinho ali comendo as frutinhas, ó, aí o pássaro, vai dar pra perto um pouquinho, ele tá comendo, ele tá, ó, ele tá buscando as frutinhas, olha que bonitinho, olha lá, voa, sentou ali, eu vou tirar um aqui para mostrar a vocês como é, como é ela aqui, olha como é que é, olha os espinhos que ela tem, ó, aqui no talo, eu vou partir aqui no arame, que eu tô sem faca, pra mostrar a vocês como é essa fruta, hein, vou partir ela aqui, muito bonita, eu vou partir só com uma faca, mas vou partir, pra mostrar a vocês como é essa fruta, no arame ali em cima, olha, no arame, aqui, passa no arame, né, aqui, isso, ó, olha aqui como é, gente, ó, os pássaros vêm comer isso aí, ó, olha aí, os pássaros vêm comer isso aqui, ó, isso aí é uma riqueza, é, atrai muitos pássaros pra comer isso aqui, ó, manda a caru, cada uma frutinha dessa, aqui tem fomega preta, mas tem, manda as frutas, cada uma sementinha dessa preta aqui é um pé que nasce, ó, então a gente planta perto de casa, isso aí a gente que planta esses pés, pra ver se ocorreu uma seca, a gente tem aí como um suporte aí, como uma reserva, pode não haver chuva, passar o ano sem chover, aí você tá apugado com isso aí, vou colocar tudo na mão, é a meia babenta, ó, aqui, ó, a polpa da fruta aí, olha como ela aí, ó, vermelha, muito bonita, atrai muitos pássaros, tem muito pássaros atrás dessa fruta aí. Pois é isso, gente, é nós na roça mostrando pra vocês a nossa vida do campo, como é que é, como nós trabalha, as nossas experiências na roça, é, eu quero mandar um abraço lá para o Recife, para o irmão Rinaldo, que ajudou muito a nós, a paz do Senhor, irmão Rinaldo é no Rio Grande do Sul, é isso, um abraço irmão Rinaldo, um abraço irmão Alexandre, irmão Ivan, e nós já comentamos muito os nossos vídeos, e todos que comentam nossos vídeos, um abraço lá para Santa Cruz do Capobaribe, onde o pessoal também nos curta muito, outros países também que nos curta, como a Índia, Panamá, Croácia, Japão, Porto, muitos países que curta a gente, recebe o nosso abraço, o abraço do Novestão Diferenciado, da turma do Novestão Diferenciado, da dupla Arthur e Natan, eu quero mandar um abraço para todos vocês, e quero que Deus abençoe todos vocês, que vocês façam, que vocês sintam a paz de Deus, quando estiver curtindo nossos vídeos, ficam todos com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau gente, um abraço.